Ai! Sita! Salve, salve family! Começando aqui mais um vídeo nesse canal Um vídeo maravilhoso por sinal Ele está incrível Sim nesse momento aqui eu já vi como é que o vídeo tá Só que eu esqueci de gravar a gente Então tamo aqui né Olá galera, como que vocês se sentem aí no passado? Vocês tão atrasado na vida né? Putz, que pena Então basicamente nesse vídeo aqui Eu vou vazar meu número do Whatsapp no meu Instagram Se me permite me dar um spoiler Eu tomei trava zap pra um caraca Mas assiste aí que tá legal Salve, salve family! Ó, se você quiser gravar um vídeo comigo agora Participar de um bagulho Me chama no Whatsapp nesse número aqui Manda umas histórias estranhas aí Manda uns vídeos nada a ver de vocês Em rolê, algum bagulho do tipo Manda um segredo que vocês tem Fala uma coisa interessante assim, tá ligado? Se vocês me mandar uns bagulho merda Não vai aparecer no vídeo Então pô, manda uns bagulho da hora Me chama aqui no Whatsapp nesse número Que eu vou responder geral Eu vou gravar um vídeo pro canal principal Heróis Nossa, eu sou muito influencer, velho Puta que pera Deixa eu pegar um número aqui Olha o número, cara Eu peguei um número lá Dá o fegalistão Eu só espero do fundo do meu coração Que eu não receba trava zap Receber trava zap assim É uma coisa muito legal Viado, faz muito tempo que eu não gravo sozinho Porra, vou chamar alguém pra gravar comigo Vou ligar pro fake Vai, fake, me atenda Fake, me atenda Fake, me atenda Fake Fake, quer gravar um vídeo pro meu canal agora? Eu já to gravando Ah, pode parar Porra, viado, foda que os malucos já começam a me ligar Esse aqui foi o primeiro, cara Ele falou E aí, cabeça de rola Nossa, mano, esse maluco é psicopata, né? Fica usando foto de brilho no perfil da desire Meu Deus, cara Então, gostaria de saber se você precisa de uma minha namorada Tô precisando Porra, velho A foto é que os malucos vão ficar me ligando sem dó Aí é ossada, filho Pode pegar minha mãe pra você Pode pegar minha mãe pra você Manda foto da mãe aí, porra Ó, a mena falou Sou o Miguel Mano, que bando de psicopata, velho Meu Deus, cara Só tem uns caras com foto de jogador de futebol, velho Futebol Viado, os malucos tão me ligando aqui Eu vou atender o maluco, ó Vê se você consegue ouvir Salve, irmão Na parte Aí, ó, os malucos me ligando pro vídeo Alô, gente Qual é, viado? E aí, tudo bom? Porra, os mal... Puta que tá ali Vou te falar do dia que eu quase perdi um pedaço das costas do asfalto Esse é meu pai E não se interessa Nossa, que gostoso Ajeita ele pra nós Imagina, tipo, do nada Os caras começam a mandar foto do palto, tá ligado? Com certeza Não, com certeza Eu fico muito imaginando que isso vai acontecer, tá ligado? Minha mãe trabalha como locutora Esse aqui deve ser o arroba da mãe dele, né? Vamos ver se eu consigo conversar com ela Baseado do vídeo Isso aqui está sem condições Eu vou ter que apagar o story Porque esse bagulho está louro Nem fodendo que os malucos já estão tentando travar meu zap Ah, elas mensagens ali, ó Que não dá pra ver, tá ligado? É tudo trava Filhos da puta Não, velho, não, não Se já travaram meu zap, eu vou ficar muito puto Meu Deus, velho O foda é que é tanta ligação Que as ligações estão travando meu zap Olha o tanto de mensagem que tem nisso aqui E foi em questão de dez minutos Dez minutos teve isso tudo Você podia ficar careca de novo, né, Breno? Podia porra nenhuma Parecia um relom Passava aqui no corredor Que a minha casa tem um corredorzinho, tá ligado? Eu olhava pro lado assim a minha sombra Era uma bola de golf Grande Se eu tirar do modo silencioso É literalmente isso que acontece Que os malucos mandando... Os caras mandam áudio respirando Interessante Odeio amazonenses Todos horríveis Feio pra caralho O invenção de bang Rapaziada, tô sentindo aí Que o preconceito com os amazonenses tá errado A gente tem que aumentar a frequência aí Caramba, o malucos pagou as mensagens Professora Boa tarde Cadê as atividades, senhor Matheus? Não fiz Não vou fazer Olha como é que tá o mundo E você pensando em atividades, professora Vai pro culto do mingorá Para de mandar essa atividade Capito Ela mandou um áudio Se eu não mereço Estou ouvindo muitas coisas Não dá pra ouvir porra nenhuma Olha lá, é um gato de Juliette Tem exatamente essa Juliette Nossa, é um gato de Juliette Um gato, Brilho Parabéns Que que é isso, cara? Aí, o maluco Aí, Brilho, o dia que eu te encontro na rua, mano Tu não tem noção, parça Vou pedir uma foto Estilacete Juta o dedo no que eu gritaria Interessante O cara bota isso no status do WhatsApp dele Beleza Eu pedi pras pessoas Mandar a história de rolê Essas porra, tá ligado? Vídeo delas, vídeos originais Parabéns, gente aqui Tamo numa sala de aula Peraí, Ando, peraí Paulistas na escola Será que você ia fora da pandemia, mano? Geral sem máscara Se eu participar, é Como assim? Cidade grande As pessoas usam máscara Tão falando que eu roubei um cachorro O Gabriel Monteiro, o Gabriel Monteiro O Gabriel Monteiro versão coelho O meu cachorro Eu tô choro E cego ao mesmo tempo Meu pó que é fino Cabe que nessas entradas Onde que não tem dente Vai no chinelo Tchau 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 Veio ou veio? Ó a mena mandou um vídeo Ganha do grupo do WhatsApp Hoje em Dubai Ele que é sacanagem Esse é o tipo de inscrito que você tem Desculpa Léo, pegau, tome Vitinho Mas meu coração já tem dor É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca e vai ser cincado Pode crer, pode crer Aqui ó a mena, olha o que eu fiz Toma a pica de quanto E 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 bravo, bravo, bravo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se eu te falar que eu tenho um vídeo exatamente dois Só que é eu Vamos fazer assim ó, a gente pega o discord aqui de alguém e bota ele aqui na cal pra conversar com nós Passa o discord Sei lá, pessoal aleatório Passa o discord Aqui, 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 aqui A mena mandou um... Discord A mena me aceitou Vamos colocá-la aqui na cal Alô, alô, alô Alô Belas palavras Eu tô passando mal Bom sinal, cara Bom, 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 bom saber É pra mim abrir minha câmera? Por favor Olha aí Tudo bom? Tudo na paz? Ó, fala aí pra nós A gente tá gravando um vídeo aqui A gente quer saber qual que é o bagulho de inscrito aí É um bagulho interessante Você tem um dom bizarro aí, algum segredo interessante Eu te mandei um vídeo que o meu primo tá cheirando Não Oi Oi Calma aí, eu vou colocar minha camisa do Pornhub Já volto Rapaziada, vocês vão ver agora os seis packs, tá ligado? Isso aqui é fruto de muita malhação De jeito que vocês terem esses glúteis Mano, a menina aqui, ó, tá me flodando o discord dela Vou botá-la na calma É isso aí Olá Opa Caralho Tu parece da hora Gostei de tudo A menina já veio preparada pra gravar o vídeo Se liga Claro, gente Não, ela é muito mais youtuber do que eu Tô perdendo tempo aqui Ó, eu tenho esse negócio Ah, não Tá dentro do seu... Eu tava lá um dia e eu vi que a água da minha peixinha tava suja Eu fui lá e falei Ah, eu vou lavar ela? O aquário tava sujo, eu vou lá lavar a peixinha Daí eu peguei o sabonete e comecei a esfregar com muita fonte O peixe? Sim, o peixe Meu Deus Eu coloquei no lugar achando que ia tá tudo certo Uhum Mas não tava Ela começou a bolear, cara Calma e relaxa, eu tenho uma surpresa aqui pra fazer pra você Aqui, ficamos sozinhos aqui Ficamos sozinhos Olha aqui, ó Cadê o peixe? Ali embaixo Sequestrei a taxa Dois mil reais no meu PicPay É a taxa do sequestro, família Vou deixar o peixe agora aqui Mas fala então Além do peixe que eu te sequestrei Quer falar mais algum bagulho aí? Eu já matei um hamster Não, tchau Coitadinho do Stuart Little Ah, mena, é uma assassina Você sabe que os psicopatas começam assim, né? Começa matando bichos e já já tá aí Matando a amazonense Opa, olha só, hein? Você gostou de assistir o vídeo até aqui? Puts, eu não gostei Meu chip do celular menos ainda Então é isso, esse que foi o vídeo Muito obrigado por você ter assistido até aqui Olha, se você assistiu esse vídeo até aqui, dá um tchau pro meu gato também Ele tá muito feliz gravando, olha só Que coisa linda Ah, e se você assistiu até aqui, compra minhas camisetas também, pô O link tá aí na descrição Ajuda a nós, família Não, eu tenho que comprar ração pro meu gato Falou, até a próxima